Fala rapaziada do Legasulina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o NSS aqui com vocês. Galera, peço desculpas pra vocês mais uma vez, né, já tô pedindo desculpas praticamente todo dia, por não gravar a live, tive um problema aqui técnico aqui, tentei gravar a live aqui, nós estamos, tô gravando esse vídeo aqui às 9 da noite, pra trazer aqui as informações pra vocês, que vocês não podem ficar sem um boletim diário aí do Clube do Remo, né. Já deixa seu like, compartilha nossos vídeos, amanhã eu vou tentar fazer a live aí pra gente conversar, quero conversar muito com vocês aí sobre o planejamento do Remo, né. Já deixa seu like aí, compartilha nossos vídeos, é muito importante crescimento do nosso canal, sempre comentando e compartilhando os nossos vídeos, tá bom. Esse vídeo aqui galera, é patrocinado aí pela Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, a Bete do Vinícius Júnior, se você não se cadastrou ainda na Bete Nacional, clica agora aqui, se cadastra, estamos com 501 cadastro, já se cadastra pra concorrer a camisa do Clube do Remo aí, quando chegarmos a 550 cadastros, é só se cadastrar agora no primeiro link que tá aí, na Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Então meus amigos, sem mais delongas, né, bora pro vídeo. Rapaziada, bora começar aqui falando, né, sobre a contratação aí do Pavani, que foi um chapéu, mais um, né, parece que o rival aí vai abrir uma chapelaria, né. Mas voltando aqui, a falar sobre a contratação do Pavani, quero falar um pouco aqui sobre o que impacta, né, mais uma vez, uma boa contratação no Clube do Remo. Porque não tô falando em termos de, ah, ele pode chegar no Remo e pode não jogar, né. Se você pensar assim, o Remo vai montar um time de jogadores que não vão render. Porque todo mundo que o Remo contrata vai sempre aqueles mesmo lá, ah, ele pode não render no Remo, não é muita expectativa, não. Tô dizendo que o Pavani aqui é craque, o Pavani é o De Bruyne, não. Tô falando isso. Mas o cara fez uma temporada de destaque no time da Chapecoense, que não era lá também, uns grandes times, brigou pra não ser rebaixado. Mas o Pavani foi um dos caras destaques, tanto é que a Chapecoense lamentou a saída dele, né. Então, quando um clube se lamenta a saída de um jogador, a gente sabe que é um jogador querido, um jogador que joga a bola. Se ele jogar o que ele sabe no Remo, nós teremos aí um bom meio campo, né. Com ele, com o Camilo, nós temos também aí, contratando aí bons volantes, né. O que me preocupa muito no Remo é a zaga. Eu já falei isso aqui várias vezes pra vocês. E assim, o que eu quero falar aqui pra vocês, sobre a contratação do Pavani, é que ele é um cara que pode jogar com o Camilo, sim, mas ele vai disputar, a princípio, a posição com o Camilo. Por quê? Porque o Ricardo Catalá gosta de jogar com três atacantes, dois pontas e um centroavante. Então, não vai dar pra jogar com dois meias. A não ser que ele recue mais o Pavani, pro Pavani fazer a segunda volância ali. Mas eu quero ficar de olho aí. Essa é a vantagem de você ter um elenco. Se o Camilo não render aí, o Pavani chega. Se o Pavani não render, o Camilo rende. Se os dois não render, o Remo vai ter que ir no mercado atrás de jogadores, né. E o Remo também anunciou aí a contratação do Renier. Como eu disse pra vocês, a zaga é o setor que mais me preocupa nessas contratações do clube do Remo. Apesar do Lidia ser um cara experiente, né, 35 anos, fez uma ótima temporada pelo Novo Horizontino, tá chegando aí também. A contratação do Renier não me agrada, gente. Não me agrada porque é um jogador que fez oito partidas na última temporada. Oito. Eu sei que o Papeni é um cara que conhece o mercado, mas não foi uma indicação do Papeni e o Renier. Foi um pedido do Ricardo Catalar. Então, é algo assim que... Tomara que ele chegue, jogue, né, seja aquele xerifão na defesa do clube do Remo. Mas imagina, você com o Lidia e o Renier na zaga do Remo. Eu acho que não vai dar pra jogar esses dois juntos. Vai ser o Ícaro e mais um, né. Mais um, um ou outro, né. Quem tiver melhor. Então, deixa aí também no comentário aí o que você achou da contratação, né. E assim, você é bicolor, vai ter que continuar inventando histórias nas redes sociais. Essa é a verdade. Falando que o Remo tá sendo patrocinado aí por governo de estado, entendeu? E tem que se preocupar com o seu time. Essa que é a realidade. Não tô aqui falando. E assim, já falei várias vezes aqui, tá seguindo a mesma cartilha do Fábio em 2021, a mesma. Mas não vou falar nada, não. Não vou falar nada, não. Porque daqui a pouco pegam aqui esse vídeo, vão cortar. Eia, eia. Preocupado com o Papão. Com o Papão. Preocupado aí. Olha aí. Né. Que avisa-me igual, né, cara. Você não quer ouvir também. Não tem problema nenhum. Se o conselho fosse bom, não se dava. Se vendia, né. Bora falar agora aqui sobre, né, o mercado da bola do Remo. Mas antes disso, recadinho aqui, meus amigos, tá. Da Quality Life. Se você aí quer assinar seu plano de saúde, na tela pra você, a Quality Life aí. Primeiro comentário fixado, você clica. Já conhece lá o site. Você quer fazer um plano de saúde, cara. A partir de R$ 29,90, Quality Life. Vai lá, tá. As redes sociais dele estão aqui também, no primeiro comentário fixado, pra você saber mais informações. Esse vídeo também é patrocinado pela Rosa Salgados, nossa patrocinadora aqui oficial no canal. Uma coxinha aí no valor de R$ 13,00. Meu amigo, super recheada, tá. Entre em contato aí com a Rosa Salgados, tá. Pra mais informações. Aí o telefone tá aí na tela pra vocês. Desconto pra ser inscritos aqui no canal. Esse vídeo também, ele é patrocinado aí pela Lipe, né. A Lipe Net. Entre em contato aí. R$ 20,00 na internet com chips Vivo e Tim, né. Então entre em contato com a Lipe Net aí. Pra mais informações sobre internet, né. Pra você contratar aí o seu pacote de internet. Bom, galera. Bora falar agora aqui sobre o mercado da bola do Remo, né. Porque eu falei no vídeo mais cedo aí, que a gente soltou. Se você não assistiu ainda, vai lá, assiste lá. Tá bem interessante. Falei sobre o Raimá, né. O jogador aí que tá muito próximo de ser anunciado pelo Clube do Remo. E tá aguardando apenas a liberação lá do Nacional de Portugal. O jogador tá jogando no futebol português. E é o interesse do próprio de vir jogar no Clube do Remo, né. E assim, isso me alegra muito, né. De ver um jogador com 21 anos ainda, jovem. Podendo ali, é... Buscar um voo maior. A gente sabe. O Remo também, infelizmente, tá numa Série C. Mas ainda é uma vitrine. O Remo é uma vitrine, sim. Pra esses jogadores jovens, né. Se destacarem aí. Porque o Remo jogando bem, todo mundo fala. Jogando mal também. Mas jogando bem, todo mundo fala, né. Então, a gente espera aí que o Raimá possa chegar e corresponder, né. Corresponder aí ao futebol. Que a gente viu dele aí, pelo menos, principalmente na parte ofensiva. A situação com o Patrick, galera, é um pouco mais complicada. Porque o jogador aí tá negociando com o Remo. O Remo fez uma proposta salarial. O Patrick ficou balançado, mas quer algo a mais. O Remo entende que já tem um lateral aí, né. Que é o Vidal. Mas o Patrick pode ser também uma opção. E aí nós teríamos dois laterais. pras duas posições, né. Pras duas posições do campo aí. Que vai ser aí o Patrick e o Vidal. Do outro lado, o Raimá e o Manuel. Então, eu particularmente, falando sobre o Patrick. Se eu sou o Patrick, eu ia avaliar, claro, a proposta. E vim pro Remo ali. O cara que já tá nos seus 34 anos. Podendo jogar uma temporada. Podendo aí, né. Se tornar aí ídolo de uma grande torcida, né. Porque o cara tem uma história aí no esporte. Tem uma história também no próprio Atlético Mineiro, né. Pra mim é um bom lateral. Eu acho que é um cara muito inteligente dentro de campo. Pode agregar bastante pra gente. Eu só fico preocupado nessa questão aí, né. Porque você tem dois zagueiros já com uma idade super avançada. E aí você tem também um lateral com 34 anos. Como eu disse pra vocês. Eu acho muito difícil Lídia e Renier jogar junto. Mas a gente vai ficar de olho aí. Pra ver o que o Catalar, né. Vai fazer, né. Pra fazer esse time jogar. Porque o Catalar vai ter essa missão. Eu já disse, tá até no vídeo também. Que ele tem ali a obrigação de ganhar pelo menos um título. Nesse primeiro semestre. A gente não vai aceitar menos que isso. Não vem com fracasso, com papo furado. O Remo tá montando um time ali bom e caro. Então tem que ganhar pelo menos o Parazão. Vai ter obrigação. Ah, mas o Rival tá na Série B. O Rival sempre vai ser ali um concorrente direto com o Clube do Remo. Sempre. Sempre. Mas é óbvio. A gente pode pegar um Águia na final. Ou eles podem pegar um Águia na final. Sempre pode ter também esses, como é que eu posso dizer. Esses clubes aí, né. Que sempre surpreendem também. Mas a tendência é que Rival e Remo cheguem na final. Até porque agora só vai se classificar pra Copa do Brasil quem chegar na final. Então, seu Ricardo Catalar. Faça um bom trabalho. O senhor será cobrado por isso. Estão entregando um bom elenco pro senhor. O senhor tem que entregar um bom trabalho pra torcida. Porque você vendeu a ideia aí de que o Remo tinha que ter um projeto mais audacioso. O Remo tá fazendo isso. Em cima até mesmo do seu planejamento. Esperamos que você corresponda aí com resultados dentro de campo. Sobre o mercado da bola do Remo. Até então são essas as informações que a gente tem aí, né. O chapelaço mais uma vez pra cima do Rival aí. São dois jogadores já, né. O Rival se pedir mais um. Se o Remo chapelar mais um. Vai ser aí. Vai ser aí, né. Pedido música no Fantástico. Ah, vai comemorar agora título de ganhar jogador do Rival. Não, gente. Não é. Se você estivesse chapelando o Remo numa série B também. Vocês estariam falando, pô. Não dá uma de hipócrita. Não dá uma de idiota, de imbecil não. Na rede social não. Porque se você estivesse... Logo vocês soberbos pra cacete, meu irmão. Soberbo pra caramba. Uma torcida soberba. Não vai? Não ia zoar? Faz parte do futebol zoeira. Se não aguenta zoeira. Não zoe ninguém. E vai acompanhar Rocket. Vai acompanhar Rugby. Que aí você não vai zoar ninguém. Que ninguém assiste esses esportes no Brasil. Deixa aí seu comentário. Quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo, né. Tchau.